Os Jogos Escolares Piauienses e Paralimpíadas Escolares 2024 foram lançadas durante o evento que aconteceu no Palácio de Karnak que contou com a presença de estudantes atletas, representantes de federações esportivas, do governador Rafael Fonteles e de secretários de Estado. A expectativa é que mais de 6 mil estudantes de 11 a 17 anos das escolas públicas e particulares de todo o Piauí participem dos Jogos. São 18 modalidades esportivas, passam a ser esse ano 22 modalidades esportivas, aumentamos também o número de polos, eram 6 polos. Nós iremos fazer a seletiva em 7 polos atendendo os 12 territórios. Então essa integração entre a educação e o esporte que a gente quer estar cada vez mais potencializando os nossos atletas para que a gente possa conseguir cada vez mais bons resultados. A cada ano do nosso mandato nós vamos aumentar o investimento no esporte, seja o esporte escolar, o esporte amador ou o esporte profissional. E estamos cumprindo isso. Todos os programas esportivos do governo, o investimento desse ano é maior do que o ano anterior. Então os Jogos Escolares do Piauí, um investimento maior, mais modalidades, mais estudantes, mais polos para as etapas regionais, garantia de passagem aérea para todos os alunos que irão disputar os Jogos Escolares brasileiros e, portanto, um investimento maior na educação, no esporte escolar, especialmente os Jogos Escolares. Mas também o programa da Seduc, o Seduc Esportiva, para garantir a prática esportiva curricular em todas as escolas do Estado. É o esforço que a gente está fazendo. Ao todo, 12 modalidades farão parte do cronograma de competições dos Jogos Escolares Piauíenses, que terão início a partir do próximo mês com seletivas em escolas de 12 polos de ensino. Medalista de bronze no Taekwondo, na edição do ano passado dos Jogos Brasileiros, Wagner disputará os Jepes pela quarta vez, em busca de assegurar novamente uma vaga para os Jogos Nacionais. Os Jogos Escolares são uma referência muito boa para todos os atletas que estão aqui hoje e que sempre esses atletas que vão, que têm uma experiência enorme, tipo, você está lutando naquele tatame, todo o Brasil está vivendo ali. Isso é uma experiência boa para você. Os campeões dos Jogos Piauíenses representarão o Estado nas etapas nacionais dos Jogos Escolares Brasileiros que serão realizados em Recife, dos Jogos da Juventude e das Paralimpíadas Escolares.